Pois é. Ele nem fecha o braço direito, viu? Ele não encosta muito perto, assim. Será se foi um... Easter Egg... Que ele vai perder o braço no Star Wars? Sim. Será? Eu falei primeiro, hein? Tá aqui. Eu falei primeiro. Tá vendo? Registro. Tá aqui, registrado. E voltamos agora na Pena da Pena, que é o Miotti. É que é a Marina. Marina, assistimos Logan Luke, Roubo em Família. É um filme que já estreou. É um filme que já estreou e até pediram, né? É, pediram pra eu te fazer. E aproveitando, eu quero pedir um favor pra quem é nosso espectador, que segue a gente aqui, que assinou o canal, que gosta da gente. Se vocês virem algum comentário anunciando outro canal, por favor, fale com a gente de algum modo. Pode me procurar no Facebook, é Leonardo Miotti, você vai me achar lá. Não é a primeira vez. Que fazem isso. Eu não fico em outros canais, falando, ah, veja lá o Refil TV. Veja o Vale a Pena da Pena. Não faço isso. O Refil também fez a crítica desse filme. Vai lá dar uma olhada na opinião. É, a gente não faz isso. A gente não faz isso, nem vai fazer. E a gente não gostaria que fizessem com a gente também, sabe? Acho que esse negócio de ficar divulgando canais alheios de outras pessoas, né? É muito errado, sabe? É desagradável. Porque a gente tá aqui, se esforça, a gente faz de tudo pra ver todos os filmes. Que tão em cartaz, pra chegar alguém e falar assim, ah, não tem o que. É, não tem o que, mas a pessoa já viu. Já tem lá. Se baixa na internet, eu não posso fazer nada. É, se baixa. Porque é o que faz. É o que faz. E faz mesmo. Ok? Então, por favor, nos informe, tá? Informe de alguma maneira. Manda mensagem, não sei. Informa que a gente vai lá e apaga o comentário, até banha a pessoa que tá comentando. Beleza? É, não é uma questão de egoísmo, é uma questão de respeito. É, pô. Respeito pelo nosso trabalho. Claro, eu não fico lá comentando a outra pessoa e outra coisa, nem preciso disso, porque tem muito seguidor. Então, o recado tá dado aí. Vamos ao filme, né? Vamos ao filme. Filme com o Shane Tatum. Shane Tatum. Tá meio gordinho. Tá meio gordinho. Não, meu Deus. Mesmo de nova cena, não faz diferença nenhuma. Sério, eu vou falar uma coisa, porque é só um detalhe do filme, uma cena, que não é spoiler, porque não interfere na história. Tem um momento que o Shane Tatum tá cozinhando bacon. Cara, se eu acordo de manhã com o Shane Tatum cozinhando bacon pra mim, já não me dá as notas cinco. Só que ele não dança, né? Não, só falta isso. Porque ele tá meio gordinho, né? Então, acho que ele não conseguiu. Tá mancando. É, é verdade. O papel dele... Ele tá no papel que ele manca. Adam Driver, Kylo Ren. Daniel Craig, 07. Hilary Swank, que aparece também lá no final do filme. Kate Holmes, que faz a ex-mulher do Shane Tatum. Sarah McFarlane, que também aparece meio irreconhecível. Eu vi assim, eu falei, pô, esse cara aí tá parecendo com ele. Você nem tinha reconhecido na hora, né? Eu não tinha percebido o Kegah. Pois é. Tá diferente. Ele tá lá também. O filme é dirigido pelo Steve Soderbergh, mesmo diretor do 11 Homens Segredo. Ele gosta do negócio de roubo, hein? Kegah cria... Se amarra. Altas histórias pra falar de assaltos, roubos. É. Grupos de pessoas. Que estão numa missão junto. Né? Né? As coisas assim. É o Shane Tatum, que foi despedido do emprego. O Anna Drive, que é irmão dele. E que trabalha no bar. Trabalha no bar. E que não tem braço. Não tem... Não, então a mão. E não tem a mão. A mão. É a dessa aqui, ó. É. Eles resolvem assaltar um banco. Só que não é um banco banco. É a grana que é arrecadada na corrida. Existe um cofre lá dentro, né? E eles querem atacar esse cofre. Tem o papel do Daniel Craig, que ele é um assaltante de banco. Eles pedem ajuda pra esse cara. Tem a família pra ele, tem os irmãos dele, tem a irmã dos dois. Então, por isso que chama Roubo em Família. São duas famílias que se juntam... Que juntam pra roubar. Pra roubar esse banco. Ok. Beleza. A história é essa. Com suas reviravoltas, seus esquemas lá de roubo, esse negócio todo. Tudo arquitetado. Só que o filme é chato. Não é chato. Cara, porque assim, eu acho que se você vai fazer um filme sobre roubo de banco, eu imaginava como se fosse uma coisa mais movimentada, mais elétrica, que deixa você mais tenso e que as coisas vão acontecendo e você começa a ficar nervoso, vai dar certo, não vai dar certo. Mas o filme, ele é muito parado. O filme, você vai assistindo, vai cansando. Chega antes da metade do filme, você já tá cansado. Pois é. Porque as coisas estão entrando no ritmo devagar. E nem a trilha sonora, nem as músicas te ajudam a entrar nesse ritmo de roubo. Você não sente esse ritmo chegando. Aí o filme vai passando, você vai cansando, cansando, cansando. E nem na parte do ato mesmo, do roubo do cofre, alguma coisa realmente assim acontece. Você mostra todo o processo, você acha engraçado, né? Obviamente, coisas erradas acontecem e tudo mais. É, tem uma coisa que eu achei que foi meio mal editado. Nesse clímax lá do roubo deles. Eu falei, ué, e agora? Vai acontecer aí, aí vai, corta a cena. Ué, já? Eu achei também, eu fiquei meio confusa na hora de... É, foi meio estranho. E ficou nisso. Ele não me passou a sensação de trabalho finalizado. É. Esse eu acho que é o problema. Eles roubavam o banco. Aí as coisas vão acontecendo e você fica esperando o teu final. Tipo assim, pronto, acabou a missão. E você fica assim... Foi meio mal editado. É, acho que foi mal editado. Porque você olha e fala assim, ué, acabou? Já foi? É. Eles conseguiram? Pois é. Não deu certo. Você fica assim... Aí, né, meio que assim, quando passa, acho que a parte principal do filme, que seria a conclusão, ele ainda estende por longos minutos uma história completamente desnecessária. Pois é. Tinha um momento que eles poderiam ter parado. Mas eles foram enrolando, enrolando, em estilo linguiça, enchendo linguiça. Barriga, né? A barriga. Não precisava. Sei lá, acho que existe um momento, depois da conclusão, que não precisava estar lá. E já estava cansativo antes e fica mais cansativo. O filme acaba com você ter a sensação de finalmente acabou o filme. É. Porque é triste, o elenco é tão bom, cara. Foi o elenco bom. E assim, cada hora que apareceu uma pessoa, falou, pô, também está no filme. Nem sabia, né? A gente acaba tendo surpresas aí. E o filme vai desenrolando até a parte, o começo, a metade. Os textos do filme, né? Sempre o filme é dividido em três partes. Isso é normal em qualquer filme. Começo, ok. Beleza, mostrou. Mas no meio dele, até chegar na parte do roubo, ficou aquela barrigada. Não, e é extremamente visível. Sabe? Você sente ela pesando. Teve cenas ali, por exemplo, tem o negócio do... Tem o relacionamento dele com a filha. Que você fala, pô, por que esse diálogo? No final mesmo. Pra que eles estão com esse diálogo? Pra que está acontecendo isso? Não faz o menor sentido, tá? Não faz sentido, sabe? Não faz. Não faz diferença nenhuma pra história, então por que coloca? Não cabe na história. Pra quê? Não tinha necessidade. Tem o negócio da filha. Ok, ótimo. Mas não precisa ser tudo aquilo. Não, e ele continua prolongando esse negócio com a filha dele, mesmo depois da conclusão da parte da menina. Da parte da menina. Você já entendeu o que ela quis mostrar pra ele e tudo mais, sabe? Não precisava continuar. Pois é, porque o filme é o roubo, não o relacionamento dele com a filha. Ele quis, eu acho, fazer um filme diferente do Onze Homens Segredo. Porque Onze Homens Segredo é só o roubo. Tá, tem o relacionamento entre eles. Ok, porque tem que mostrar o relacionamento entre eles. Mas o lance ali é o roubo. Não fico enrolando com outras coisas. Esse aqui enrolou muito. Acho que enrolou com as outras coisas até demais. Porque no final a parte do roubo se resume ridiculamente num pedaço muito pequeno do filme. E tudo que cerca é muito maior. Não precisava disso. Não é um filme ruim. Não é isso, não. É, não. É um filme bom. Mas com muita enrolação. Ele teve muita falha de ritmo. Filme com maior e meia, eu acho, estaria de bom tamanho esse filme. Ele tem duas horas. Aquele pedaço de braço do Adam Driver não me convenceu, não. O CGI dele? Pois é, porque assim... Eu acho que é porque a gente já viu Mad Max. A gente vê que aquilo ali é um CGI, né? Essa parte aqui, a toda, ele tá sem. Só que, nessa parte aqui dele, tá grandão, parece um Popeye. E a outra tá, não, pequenininha, fininha. Ficou meio esquisito. É, isso que eu ia falar, parece que ele é super bombado. Onde ele não tem o braço, que deve ser o contrário. Pois é. Ele é super bombado aqui. E aqui ele é pequenininho. Aí fica tipo... É isso. E eu vou dar três. 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 Acho que vai ficar no três também. Eu tinha pensado em ficar no dois e meio, mas o filme não é ruim. É, o filme não é ruim. Sabe, eu acho que deixar ele na média, não merece. É. Porque é um filme interessante ainda. E os personagens são muito bons. A atuação deles estão excelentes. Nossa, estão bons. Excelente. Tiring Tatum sem rebolar. O The Driver sem fazer Dramin. Não, sem ser xiliquento. Sem ser xiliquento. Daniel Craig, que insano. Tá bem xílico, tá bem xílico. Magentaço, bichozinho. Cara, sabe, ele não tá fazendo biquinho. A gente não tá lá assim. Ah, não. Então, pra mim, já valeu muito. E o cara tá forte, hein. O cara tá forte. O cara tá forte. Então é isso, tá no cinema. Não sei por quanto tempo fica. Quando eu vi o trailer dele, eu me interessei muito. Porque, assim, tem umas distribuidoras que elas acabam não divulgando muitos filmes, pelo menos aqui em Brasília. Não sei como é no resto do Brasil. Por que aqui não teve cabine. É isso que eu não entendo. Por que não fazem a cabine todos os filmes? Mesmo se for três filmes por dia. Fala seu cabine. Distribuidoras que não fazem cabine. Procure o Espaço Z. Por que você vai perder se eu só venho a ganhar? As pessoas acabam nem sabendo. A gente tá falando um filme que já que estreou, que pode passar uma semana só e acabar. Então é isso. Valeu. E não se esqueçam, denuncie pra gente, quando você vê alguma coisa estranha aí nos comentários. Beleza? É. Valeu. Beijo. E aí E aí E aí E aí